Esta é a cena que o Alcione mais gosta de ver na porta de casa, a passagem do caminhão de lixo. O menino é fascinado pelo trabalho dos garis de Palmeiras de Goiás, cidade a 100 quilômetros de Goiânia. Eles pegam o lixo e deixam a cidade limpinha e cheirosa. A mãe conta que a paixão do filho pelo caminhão de lixo e pelos coletores vem de berço. Eu me lembro que a gente, nós morávamos bem no centro da cidade, em um apartamento. E sempre que o meu filho ouvia o barulho do caminhão, quando ele ia passar na rua, na avenida, ele podia estar fazendo o que fosse. Ele largava na hora e saía correndo, ia para a sacada para poder ver o caminhão passar, acenar para os rapazes do caminhão, dava oi, falava tchau. Esta semana o Alcione completou sete anos e ganhou de aniversário uma festinha toda inspirada na sua grande paixão, que é o serviço de coleta de lixo. Aí tem até o Guari ali, um caminhãozinho, uma outra réplica do caminhão de coleta de verdade, lá de Palmeiras, mas ele queria um presente a mais. Dá uma volta para o caminhão do lixo. A família pediu ajuda à prefeitura e foi prontamente atendida. Mas deu algum trabalho, porque eles queriam que o menino vestisse a camisa da limpeza. Nós não temos um uniforme daquele tamanho, até me deu uma dificuldade danada, porque eu tive que conseguir uma camisetinha daquela. Aí o Ademir, lá da serigrafia, me ajudou, foi de prontidão para arrumar para mim. Falei, não, meu irmão, vou organizar para você aqui, para nós atender o companheiro. E o sonho se realizou. No dia 27 de maio, o caminhão não recolheu o lixo na porta da casa do Alcione. Catou o próprio menino com seu uniforme amarelo para uma volta pela cidade. Eu fiquei imensamente feliz de ver a felicidade dele. Parecia que ele estava no céu, o nosso amiguinho lá. Ele não sabia que ele ia andar no caminhão. Ele não sabia que, no caso, ele ia realizar o grande sonho dele. Alcione, com seus olhos infantis, conseguiu enxergar o que pouca gente vê. A dureza e a importância do serviço público de limpeza. Tão nobre e tão pouco valorizado. Gari só são notados quando param de trabalhar e a cidade vira um lixo. Mas deve ser bom. Terá admiração pura e desinteressada logo de um menino. Quarta, quarta, quarta. Quarta, quarta.